Porque nós temos casos aqui onde há divisões entre as famílias. As famílias estão segregadas, as famílias estão em desacordo. Por exemplo, o caso do Murilo. Esse rapaz aqui é pai de família, tem 31 anos de idade, ele é divorciado, tem um filho de 4 anos de idade, e a mulher dele liga para o Murilo e diz o seguinte, Murilo, que é o ex-marido dela, o nosso filho está com febre, e a febre está tão alta que ele pode ter uma convulsão a qualquer momento. Vem para mim, por favor. O Murilo, então, como qualquer pai faria, tenho certeza absoluta, para tudo o que está fazendo na vida e pede o carro emprestado para o tio. E ele diz, tio, eu preciso do carro emprestado para ir até a casa da minha ex-mulher, meu filho está muito mal, ela diz que ele está com uma febre muito alta, uma febre tão alta, né, se você não baixa a febre, realmente pode ter uma convulsão. E ele pega este carro e vai até a casa da ex-mulher. Só que o mistério começa a partir daí. Ele sai da casa do tio com o carro emprestado, vai até a casa da ex, mas não chega até lá, segundo as informações levantadas até agora. Veja aí, o carro estava desse jeito, completamente revirado por dentro, tiraram, não sei se nem fala mais toca-fitas, né, o negócio do ar-condicionado do lugar, estava travado, com os fios mexidos, a exatos dois quilômetros da casa da ex-mulher. Essas são imagens do carro encontrado. Logo depois do desaparecimento dele, ele tinha 900 reais no bolso, nenhum pertence pessoal do pai foi encontrado. A família, então, passa a ligar para o telefone de Murilo que só dá a caixa postal. A partir daquele momento, vem para mim, por favor, começa a família entrar em desespero. Quando a família do Murilo, não é parte da família dele, não é parte da ex-mulher, se dá conta que o rapaz sumiu, eles ligam para a Isis. Põe a foto da Isis aqui, por favor. A Isis é a ex-companheira do Murilo. E a mulher que falou com ele pela última vez por telefone, antes do sumiço. A família do Murilo acusa a Isis de não ter se preocupado com o sumiço dele. Pelo que eu estou entendendo, a família do Murilo está colocando em xeque a versão contada pela Isis. Os parentes desconfiam que possa ter acontecido. E acham muito estranho a Isis ter telefonado para o marido. O marido, o ex-marido, não ter chegado até a casa dela. E quando vem para mim, por favor, a irmã do Murilo vai até o hospital para visitar o sobrinho, que teria provocado a saída do pai até a casa da criança, ela disse que o menino estava ótimo. Que não tinha febre coisa nenhuma, que não teve convulsão coisa nenhuma. Mas nós temos aqui, inclusive... Cadê o... A Conceição, a issogra, está agora na delegacia aqui em São Paulo? Me dá as imagens ao vivo de lá, por favor. Informação que chega agora, atenção Brasil. Acaba de ser levada pela polícia, a delegacia de homicídios de São Paulo, a ex-sogra de Murilo. A família de Murilo acredita que a mulher e a ex-sogra sabem o que aconteceu. E nesse momento, diz que ela não foi assim, intimada, depoimento marcado. Levaram ela do nada para lá. Ela deu entrevista para a gente de manhã, houve um bate-boca durante a reportagem, e a sogra agora é levada diretamente para a sala do delegado, responsável pelo inquérito. Sim, cadê o bate-boca? Deixa eu ver o bate-boca agora de manhã. Antes da polícia pegar a ex-sogra, ela discute com o tio do Murilo que emprestou o carro para o jovem ir visitar o filho que supostamente estava doente. Me dá, por favor, essa confusão. Leonardo Lara é o repórter. Cadê? Abre o áudio. Eu quero ouvir isso de você. Você está acusando a gente? Entendi. Está nítido. Não é eu estou acusando. Está nítido. Aí vocês podem entrar com o advogado, podem fazer o que for. Sabe o que é? É uma vida. É uma vida ao qual vocês não estão preocupados. Vocês não estão preocupados nem um pingo. Você entendeu? Vocês não estão preocupados, não. Vocês não estão preocupados nem um pouquinho, não. Vocês estão preocupados? Agora responde. Você está preocupada? Quantas vezes você ligou lá para saber onde o Murilo estava? Quantas vezes? Eles estão alegando que vocês não estão demonstrando a preocupação. A gente tentou ligar para ele. Mas ligou para quem? Para o telefone dele. Ligou para quem? Eu vou ligar. O telefone dele, desde aquela noite, já está desligado. Tem o telefone da Ney, tem o telefone da Mayara. Tem o telefone da Ney, tem o telefone da Mayara, entendeu? Vocês nunca ligaram. Vocês nem ligaram, vocês nem entraram em contato, entendeu? Agora, uma pergunta eu te faço. Se você nunca chamou o Murilo para atendimento nenhum, o Murilo levar em lugar nenhum, mal você deixava o Murilo pegar o menino. Pegava quando vocês queriam, né? Por que que chamou o Murilo aquela noite? Por que que vocês chamaram o Murilo para socorrer o garotinho? Porque ela estava sem dinheiro. Eu acabei de falar para vocês. Ela estava sem dinheiro para pagar o carro. Ela estava ali com a moça que mora ali embaixo. Aí a senhora pegou emprestado quando o Murilo não apareceu. Pouco antes de ser levada pela polícia. Ele foi até o Campo Limpo, do Campo Limpo. Eu fui até o Macedônia. E a senhora acha que ele não apareceu aqui apenas por um capricho dele? Não, eu não falo que seja por capricho. Pelo que foi, não é a primeira vez. Eu tenho o costume do Murilo não vir. Ah, estou a caminho. Eu estou a caminho. Agora, como eu vou provar isso para vocês? Ela está em casa, então. Não. Quer entrar para ver? Não. Só queria saber se eu poderia ter a possibilidade de conversar diretamente com a sua filha. Por favor, parou, por favor. Atenção, Brasil, para a notícia que eu vou passar agora. Agora, a sogra que está sendo acusada pela família do Murilo de saber o que aconteceu com esse pai que estava a caminho da casa do filho, que supostamente estava passando mal e que a tia nega, diz que em momento nenhum ela viu o Murilo mal no hospital e está agora na cara do delegado. Esse é o momento em que ela é levada pela polícia de São Paulo. São imagens exclusivas. Fomos surpreendidos no meio da reportagem pelo carro da polícia civil obrigando a dona Conceição a ir para a delegacia de homicídios de São Paulo. Ela já está há quase seis horas, a portas trancadas, com o delegado que investiga esse caso. Um caso alarmante que pode ter terminado em tragédia e não se descarta por causa de uma briga em família. Vem para mim, por favor. Eu não estou entendendo minha letra. É porteiro aqui que eu estou lendo? Tem alguma coisa de porteiro aí, ô Zamatar? O que eu escrevi aqui? Olha que porcaria de letra é minha. Me dá o... Ah! É prontuário. Olha a minha letra. Que coisa horrível. Prontuário. Cadê o prontuário aqui, por favor? Deixa eu ver o prontuário. Porque a tia diz que foi ao hospital. O que ela está achando? Que inventaram que o Murilo estava passando mal para ser uma isca para tirar o Murilo de casa e levá-lo até a casa da família. Só que no meio do caminho aconteceu algo. Não posso descartar um assalto. Mas para a polícia ter obrigado agora a dona Conceição ir para o DHPP, cadê o prontuário? Está aqui? Não, espera aí. Esse é o prontuário, não tem o detalhe dele? Ah, eu queria, precisava do... Assim não dá para eu analisar. Parou. Não, não, deixa o prontuário aqui. Por que assim? Eu precisava analisar o que o médico escreveu? Por que febre? Você vai dar entrada no hospital com febre. Você pode estar com febre, chega no hospital, o que é que o pronto-socorro faz? Um pré-atendimento e verifica a pressão arterial, batimento cardíaco, a triagem. Tem febre? Você pode ter tido febre agora, tomou um antitérmico e não ter febre depois. Só que a tia está dizendo o seguinte, bate, como é que ele teve um febrão a ponto de ter convulsão e estava no hospital como se nada tivesse acontecido? Qualquer um pode ser internado, uma criança, chegando no hospital, a mãe fala, olha, ele teve uma convulsão em casa. O médico, pelo sim, pelo não, se for prudente, vai fazer o seguinte, uma criança de 4 anos, a mãe relatando que ela estava com uma febre de mais de 40 graus, que convulsionou em casa. O que é que você vai fazer? Vai ficar em observação, vai ser internado. Então, é difícil também este prontuário que está na mão da dona Conceição junto com o Leonardo Lara, confirmar se realmente o menino teve alguma coisa ou não. Febre não é algo que você vai fazer o exame e vai constatar que você teve febre. A não ser que seja uma infecção, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, você depois vê no hemograma que os números estão alterados e que tem uma infecção ocorrendo no corpo da pessoa. Mas, nesse caso, a tia é categórica e diz que não. Diz que não. Que o menino estava melhor que ela. Agora, seria a ex-mulher do Murilo, pode dividir os dois por gentileza, seria a Isis capaz, Percival, de cometer alguma maldade contra o ex-marido e, para ter um álibi, internar um filho, supondo uma doença, inventando uma doença, Perci, eu não consigo acreditar que alguém seja capaz disso. E isso aí não resistiria por muito tempo, como não resistiu e está sendo investigado. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o caso já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios, Zobate. Se está no DHPP, que investiga assassinatos, é claro que a polícia já chegou à primeira conclusão de que ele foi atraído, foi emboscado, usaram de fato uma isca, não havia razão nenhuma para o filho dele estar hospitalizado, e ele foi emboscado. A investigação, nesse momento, é sobre assassinato. O nosso produtor investigativo, o Eder Fritte, está também na porta da Delegacia de Homicídios de São Paulo? Me dá as imagens ao vivo. Assim, bom, sei lá se ela vai sair também dessa... Está muito estranho. O Eder nos disse, falei com ele agora há pouco, Bate, a situação é muito estranha. Ela não foi levada, assim, num clima harmonioso do tipo, estamos aqui, a política está aqui para ajudar a senhora, vamos lá para a senhora contar o que sabe, porque ela já prestou o depoimento. Parece que, segundo o relato do nosso produtor e dos nossos repórteres envolvidos, ela foi levada numa situação desconfortável e está na sala do delegado há mais de seis horas. Vamos à primeira parte da reportagem de Leonardo Lara. Na última terça-feira, dia do sumiço, como de costume, o Murilo voltou para casa no final da tarde, por volta de seis horas. Ele vai e volta no serviço sempre com a moto da empresa, já que é um funcionário de confiança da autoescola. Abre a loja todos os dias pela manhã. O Murilo chegou aqui, deixou a moto na garagem, entrou, conversou rapidamente com os pais, trocou de roupa e saiu para fazer a caminhada dele de todos os dias. O Murilo percorre as ruas do bairro onde a família mora. Ele saiu apenas com o celular e foi pelo telefone que o Murilo recebeu um chamado da ex-mulher, a Isis. Por isso, chegou aqui apressado, visivelmente alterado, tanto que a mãe dele logo percebeu que algo havia acontecido. O Murilo então contou que a Isis telefonou e disse que o filho do casal estava com febre e tendo alucinações. Segundo ela, o garoto chamava pelo pai, sendo que eles não se viam há cerca de um mês porque a Isis não permitia. A mãe então pediu para o Murilo pelo menos jantar antes de sair novamente de casa. Mas ele disse que tinha pressa, que precisava levar o filho até o hospital. Por isso, deixou a moto e pegou o carro do tio emprestado. Estamos ao vivo com as imagens direto da Delegacia de Homicídios de São Paulo, onde a ex-sogra de Murilo acaba de ser levada. Quer dizer, acaba no modo de dizer, porque isso já faz seis horas. horas, nós estamos com a câmera agora na porta do DHPP, exatamente na porta do DHPP. Eu peço por favor para que o nosso cinegrafista, quem que é, o Pera, que está lá? É o Pera e o Rodrigo, a dupla que nunca desafina. Eu peço por favor para que o nosso Pera vá até a porta. Eu vou te contar. Isso que trabalha em televisão, hein? Isso que trabalha em televisão. Eu peço por favor que o Pera mostre ali para a gente a porta da delegacia. Tem como andar essa câmera aí, gente? Vamos mostrar lá dentro, onde a ex-sogra, seja ela como testemunha, não sei como é que ela está sendo, nesse momento, encarada pela polícia, nós estamos com algum problema na comunicação. Assim que a gente restabelecer a comunicação, eu volto direto com as imagens lá do DHPP. Vem para mim, por favor. Já, já vou trazer a reportagem completa desse caso. Já, já vou trazer a reportagem completa desse caso. Ele sai e desaparece. O carro é encontrado abandonado a dois quilômetros da casa. A família diz que a ex-mulher sabe o que aconteceu. E que a criança jamais passou mal. Que foi, na verdade, uma isca para atrair esse rapaz para um paradeiro desconhecido. Acompanhe a reportagem. O sumiço coloca em lados opostos os parentes de Murilo e a família da ex-mulher dele. Você está acusando a gente? Eu quero ouvir isso de você. Você está acusando a gente? Está nítido. Não é que eu estou acusando. Está nítido. Aí vocês podem entrar com o advogado, podem fazer o que for. Sabe o que é? É uma vida. É uma vida. O qual vocês não estão preocupados. A troca de acusações só faz aumentar o desespero da mãe de Murilo, que cobra respostas. Eu estou me sentindo morrendo por dentro, com muita falta dele. Eu sinto que ele está vivo e que ele está esquecido de onde a gente mora. Alguma coisa aconteceu e ele está esquecido, mas eu acho que ele está vivo. Os pais viram Murilo sair de casa em Budazartes, na Grande São Paulo. Ele estava transtornado. Após receber uma ligação da ex-mulher, Isis queria ajuda para socorrer o filho do casal, que estaria doente. Eu não vi totalmente verdade, mas também não vi ela falar algo que não seja verdade ou mentira. Eu sei que ela ficou pensando para falar. E eu apenas só perguntei. Isis, você falou com o Murilo depois da hora que você ligou, falando que estava com febre? Ela me respondeu que não falou com o Murilo. Então o que acontece, Leonardo? Se meu filho saiu daqui para lá e não chegou, eu creio assim. Que coincidência tamanha de pegar meu filho com um carro que nem dele é? Não sei se ele iria parar em algum outro lugar, porque com a intenção que ele tinha de sair daqui direto até a casa do filho dele, ele não pararia em lugar nenhum, por coisa alguma. A preocupação dele era muito grande com o filho. Um pedido de ajuda para uma criança de 4 anos ou uma emboscada. A dúvida que atormenta a família. A irmã levanta as suspeitas e parte para o ataque. Tudo muito estranho. São informações que a gente tem e que eu vi e que a gente... Lá o dos médicos também não vão mentir se tiver lá tudo anotado, mas estava 36.4. Para quem ligou dizendo que a criança estava convulsionando de febre, não bate. Isso para mim não bate. Mas o que mais incomoda a família é a reação da ex-mulher e da ex-sogra de Murilo diante do sumiço. Você vê que é claro que não tem preocupação nenhuma. Não teve preocupação nenhuma, não tem preocupação disso. E ela falou que foi num hospital e foi no outro, depois minha... Lógico, a Ney ficou ruim porque já chegou lá sabendo o que estava acontecendo. Ela estava prevendo isso, entendeu? Ela estava prevendo isso. Na última terça-feira, dia do sumiço, como de costume, o Murilo voltou para casa no final da tarde, por volta de seis horas. Ele vai e volta do serviço sempre com a moto da empresa, já que é um funcionário de confiança da autoescola. Abre a loja todos os dias pela manhã. O Murilo chegou aqui, deixou a moto na garagem, entrou, conversou rapidamente com os pais, e se trocou de roupa e saiu para fazer a caminhada dele de todos os dias. O Murilo percorre as ruas do bairro onde a família mora. Ele saiu apenas com o celular. E foi pelo telefone que o Murilo recebeu um chamado da ex-mulher, a Isis. Por isso, chegou aqui apressado, visivelmente alterado. Tanto que a mãe dele logo percebeu que algo havia acontecido. O Murilo então contou que a Isis telefonou e disse que o filho do casal estava com febre e tendo alucinações. Segundo ela, o garoto chamava pelo pai, sendo que eles não se viam há cerca de um mês, porque a Isis não permitia. A mãe então pediu para o Murilo pelo menos jantar antes de sair novamente de casa. Mas ele disse que tinha pressa, que precisava levar o filho até o hospital. Por isso, deixou a moto e pegou o carro do tio emprestado. A mãe ficou preocupada ao ver o filho de 31 anos sair às pressas e foi parar no hospital quando ele não voltou para casa horas depois. A mãe insistiu para tentar contato com o Murilo por telefone, mas ele não atendia as ligações. Na última mensagem enviada, disse que estava dirigindo. Pelo erro de digitação, a mãe acredita que já não era Murilo quem estava com o telefone celular naquele momento. Se estivesse realmente dirigindo, teria enviado uma mensagem de áudio. Um filho que você ama tanto, que eu tenho todo o cuidado com o meu filho, todo dia com a comida dele, como se ele fosse uma criança ainda. Às vezes ele fala, Preta, você puxou muito o saco do Murilo e da Mayara também, porque o William já é casado, mora com a esposa. Mas é o meu bem maior, são os meus filhos. No dia seguinte ao sumiço, uma informação repassada pela rede social levou a família à localização do veículo. O carro estava estacionado exatamente aqui nesse ponto, em cima da calçada. O detalhe é que é uma rua sem saída, uma travessa, que termina 10 metros à frente. O Murilo não teria motivo para acessar essa rua. Os parentes tentaram imagens e câmeras de segurança nas principais ruas e avenidas, entre a casa dele e a casa da Isis. Mas o veículo não foi flagrado por nenhuma câmera de segurança naquela noite. Por isso, a suspeita dos parentes é que o carro tenha percorrido apenas ruas mais estreitas por dentro da comunidade. Quando o pai e o tio chegaram aqui, encontraram o veículo com as portas fechadas e os vidros também. Com a chave reserva, eles conseguiram abrir o carro e perceberam que o rádio havia sido levado. Só que eles acreditam que isso foi uma armação, já que o rádio era antigo e não teria valor de revenda. Já a bateria e o estepe ficaram, o que aumentou ainda mais a dúvida da família sobre o que realmente aconteceu aqui nesse local. O lugar onde o veículo foi abandonado fica a dois quilômetros da casa de Isis. Moradores não viram quem deixou o veículo ali e nem o horário. Na rua sem saída, não há câmeras de segurança. Segundo a família, Murilo havia recebido o salário um dia antes em dinheiro. No momento do sumiço, os parentes suspeitam que ele carregava mais de 900 reais no bolso. Depois que a família localizou o carro, o veículo foi trazido aqui para a delegacia. Mas por ordem do delegado de plantão, o carro foi logo em seguida liberado. É que os policiais entenderam que não existiam sinais de crime. Por isso, o veículo não passou por perícia. Mas os parentes acreditam que ali poderiam ter respostas para o mistério do desaparecimento. A família vem em díceos de uma situação armada por quem abandonou o veículo. Eu espero que toda a verdade seja bem esclarecida. No meu modo de ver, meu filho chegou até lá. No meu modo de pensar, eu quero pensar... O senhor acredita que ele foi até a casa da mulher? Que ele foi até a casa da mulher. No meu modo de ver, ele chegou e foi abordado no portão dela. Você acha que era uma emboscada? Vamos dizer assim que eu não queira dizer isso. Eu espero que seja bem esclarecido o que está acontecendo. Os pais de Murilo reclamam que gostariam de ter ficado com o neto no final de ano. Mas Isis viajou com a criança, segundo eles, sem avisar. A situação entre Murilo e a ex-mulher ficou ainda mais tensa depois disso. Eu acho que isso não foi nenhum abuso. Foi uma ignorância tremenda, né? Porque Natal e Ano Novo, no mínimo, no mínimo, que espera o Natal ou vem ano novo para o pai dar um beijo e um abraço. O Murilo e a Isis ficaram juntos durante cerca de quatro anos. A mãe dela tinha sido aluna do Murilo na autoescola e decidiu apresentar a filha, que na época tinha 16 anos. Já no início do relacionamento, ela engravidou. Então, o Murilo se mudou aqui para casa da família da Isis. E é aqui que a gente veio para tentar conversar com ela. Para saber se ele realmente apareceu aqui na noite de terça-feira. Quando foi o último contato dos dois? E o que ela sabe sobre esse sumiço tão misterioso? A senhora deve estar sabendo que o seu ex-genro desapareceu na terça-feira, vindo aqui para a sua casa. Dona Conceição, o que eu queria perguntar para a senhora é se ele apareceu aqui na noite de terça-feira. Olha, eu já falei para o pai, para a mãe, para a irmã, para todo mundo. Ele não chegou aqui. Eu atendi o telefone da minha filha aqui na garagem e falei para ele, você está vindo, desesperada, que o menino estava com febre. Ele falou, dez minutos e eu estou aí. Estou no caminho. Até hoje não chegou. E você não ficou preocupada quando ele prometeu chegar aqui em dez minutos e não apareceu? Porque a família reclama que nem a senhora, nem a sua filha, vocês não avisaram que ele não chegou aqui. A mãe ficou sabendo porque a sua filha colocou no status do WhatsApp que ele não tinha aparecido. Mas ninguém ligou para avisar. Me fala uma coisa, você está com o teu filho com febre, delirando, precisando de levar o médico. Com quem que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai correr com o seu filho ou você vai atrás do pai? A senhora está preocupada com o sumiço do pai do seu neto? Estou. Estou. Estou preocupada. Só que tem um detalhe. Eu tenho culpa. Porque parece que a família está me culpando, está culpando minha filha. Porque eles foram até o pronto-socorro. Eu saí daqui com o menino, pedi dinheiro para a moça emprestada aqui para pagar o carro. Fui até o pronto-socorro com a minha filha, levar ele, levar meu neto. Cheguei lá no Campo Limpo, estava cheio demais. Eu saí de lá e fui para Macedônia. Não tinha dado muito tempo, porque eu estava em Macedônia. Chegou a irmã. A irmã, quando chegou no hospital, disse que a criança não tinha febre. Porque eu tinha dado medicamento. Eu vou esperar a criança convulsionar. Agora, você raciocina por aí. Qual a preocupação? Era com o meu neto, com o irmão dela. Porque depois, ela saiu, eu entrei com o menino para lá, passei no médico. Aí, veio ela lá na sala de espera. Passou, o rapaz estava com ela no carro. Diz que ela estava com a pressão alta. Depois, uma hora da manhã, chegou o pai dele aqui, procurando pela minha filha. Para saber. A senhora concorda que eles tinham, claro, uma preocupação com a criança, embora, pelo jeito, a sua filha não permitisse que eles tivessem tanto contato como eles gostariam. Mas eles estavam diante de um desaparecimento. De um rapaz que saiu de casa com a promessa de chegar aqui, não apareceu, não deu mais notícia e simplesmente a família encontra um carro abandonado e nada no Murilo. A senhora não parece tão preocupada assim. Mas o que eu posso fazer não é a primeira vez que o Murilo promete que vem e não vem. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O que a senhora acredita que aconteceu? Já que a senhora parece conhecê-lo tão bem. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Ela alega que a filha não está em casa. Não, quer entrar para ver? Não. Só queria saber se eu poderia ter a possibilidade de conversar diretamente com a sua filha, já que ela tem um filho com o Murilo. Não é à toa que a gente está aqui. Porque existe uma relação deles, uma relação longa. O Murilo morou na sua casa, até onde eu sei. E por isso que a gente está tentando elementos para desvendar esse mistério. O objetivo das duas famílias, pelo menos, deveria ser o mesmo, que é encontrar o Murilo. Sim, seria. Mas você vê que é claro que não tem preocupação nenhuma. Não teve preocupação nenhuma. Não tem preocupação disso. E ela falou que foi num hospital e foi no outro. Lógico, a Ney ficou ruim porque já chegou lá sabendo o que estava acontecendo. Ela estava prevendo isso. Entendeu? Ela estava prevendo isso. Como que ela fica tentando ligar para o telefone de um filho que não atende, que não atende. Aí chega lá o moleque que nem com febre estava, nem com febre estava, você vai achar o quê? Nunca chamaram o Murilo para socorrer ninguém. Falando que o filho dela, o filho do Murilo estava pedindo por favor, chamando o nome do Murilo. Tem um detalhe que eu vou falar para você. Você está acusando a gente? Eu quero ouvir isso de você. Você está acusando a gente? Está nítido. Não é que eu estou acusando. Está nítido. Aí vocês podem entrar com o advogado, podem fazer o que for. Sabe o que é? É uma vida. É uma vida. O qual vocês não estão preocupados. Vocês não estão preocupados nem um pingo. Você entendeu? Vocês não estão preocupados não. Vocês não estão preocupados nem um pouquinho não. Vocês estão preocupados? Agora responde. Você está preocupada? Quantas vezes você ligou lá para saber onde o Murilo estava? Quantas vezes? Eu estou na minha filha e olha. Eles estão alegando que vocês não estão demonstrando a preocupação. A gente tentou ligar para ele. Mas ligou para quem? Para o telefone dele. Ligou para quem? Eu vou ligar. O telefone dele desde aquela noite já está desligado. Tem o telefone da Ney, tem o telefone da Mayara. Tem o telefone da Ney, tem o telefone da Mayara, entendeu? Vocês nunca ligaram. Vocês nem ligaram, vocês nem entraram em contato, entendeu? Agora uma pergunta eu te faço. Se você nunca chamou o Murilo para atendimento nenhum, o Murilo levar em lugar nenhum, mal vocês deixavam o Murilo pegar o menino, pegavam quando vocês queriam, né? Por que que chamou o Murilo aquela noite? Por que que vocês chamaram o Murilo para socorrer o garotinho? Porque ela estava sem dinheiro, eu acabei de falar para vocês, ela estava sem dinheiro para pagar o carro. Ela estava ali com a moça que mora ali embaixo. Aí a senhora pegou emprestado quando o Murilo não apareceu? Sim, e levei ele, fui até o Campo Limpo, do Campo Limpo, eu fui até o Macedônia. E a senhora acha que ele não apareceu aqui apenas por um capricho dele? Não, eu não falo que seja por capricho, pelo que foi, não é a primeira vez, eu tenho o costume do Murilo não vir. Ah, estou a caminho, eu estou a caminho. Agora como eu vou provar isso para vocês, eu não sei. A irmã de Murilo chegou a encontrar Isis e a criança no hospital naquela noite. Segundo ela, o menino estava bem. Eu presenciei ele no UBS do Jardim Macedônia. Eu pude ver o horário em que a enfermeira tirou a febre dele, ele estava com 36,4 de febre. Isso não é febre. Dona Conceição fica nervosa com a acusação e decide provar o contrário. A dona Conceição tem um documento aqui do SUS do dia 7 de janeiro. Azitromicina, período de 5 dias. Ele está com diarreia. E por que será que ele precisou de tipirona e de azitromicina? O médico vai passar isso à toa? Se ele está precisando tomar um antibiótico, é porque ele está com infecção em algum lugar. Como é que está a criança agora? Ele continua tendo febre porque são três dias de febre, certo? Ele está mais ou menos ainda. Não saiu do quadro dele de infecção. A gente, num dever jornalístico, veio ouvir a senhora. Eu queria conversar com a sua filha também. Segundo a senhora, ela está trabalhando, não está em casa. Mas a senhora falou também o nome dela. Garantindo que o Murilo, naquela noite, não apareceu aqui, ao contrário do que ele havia prometido. Inclusive, eu posso garantir para a senhora que quando ele saiu de casa, ele não quis nem jantar. De tanta pressa que ele tinha para socorrer o filho dele. Pegou um carro emprestado com o tio, deixou a moto dele, porque a intenção dele, segundo todos os relatos que a gente ouviu, era levar a criança o quanto antes para o hospital. Então, se ele realmente não apareceu aqui, eu diria que a senhora tem que ficar bastante preocupada porque algo de muito grave aconteceu. O pai da Isis mora aqui e ele pode falar para vocês se ele chegou até aqui quando a gente não estava. O pai dela mora aqui do lado. Se ele tivesse visto, ele aqui, ele teria falado. E ele contou para a senhora se viu o Murilo? Eu não sei. A minha filha falou com ele, mas não sei o que ela conversou. Porque o pai dele veio aqui, ela está correndo ainda, exigia com o menino. Está certo, Ana Conceição. Muito obrigado por dar a versão de vocês sobre o acontecido. Segundo a família, Isis pressionava Murilo nos últimos dias para que ele entregasse parte do décimo terceiro salário, além da pensão que já transfere todos os meses para o filho. Eu peço, gente, que quem tenha visto o meu filho na rua, que veja ele, liga para a gente, dá notícia, a gente está desesperado. Eu, como coração de mãe, já não tenho mais lágrimas para chorar, não sei mais o que pensar, mas eu peço em nome de Deus que me procura, procura meu marido, procura nossa família para falar onde que ele está. Pelo amor de Deus, que Deus dê discernimento para ele onde que ele estiver, que ele lembre do nosso endereço.